Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de Estratégia de Mercado. Nesta unidade aprenderemos sobre desenvolvimento de programas e estratégias de determinação de preços. Veremos como os consumidores avaliam os preços. Estudaremos como o preço deve ser adequado para atender oportunidades e circunstâncias variáveis. Vamos entender quando uma empresa deve mudar o preço. Analisaremos como uma empresa deve responder a mudança de preço de um concorrente. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!